Aí galera, vamos ver como se tira a minhota da areia. Achou um. Aí galera, material que você vai precisar, uma enxadinha. E mais nada. Esse risco aqui que detecta que se tem minhoca, não é isso? É, ela saiu. Aí você consegue pegá-la aqui. Ó. Deixa eu botar aqui. Vai galera. Se você gostou desse vídeo aí, deixa o seu like aí, compartilha com seus amigos. Se inscreva no canal. Deixe comentário aí, se você viu alguma dúvida. Beleza? Um abraço.